MÚSICA E hoje, o MÚSICA É, realmente, melhor do justiça do mundo Entre as ações que nós estamos procurando apresentar, tentar visionar com a gente as problemações institucionais no mundo do gesto, nós não tivemos o entendimento com o secretário municipal de saúde, com o secretário municipal de educação com o próprio gerardo do ensino e do projeto imediato em dois convites e estivemos aqui Então, as primeiras medidas, o nosso propósito, o apoio é sempre a instalação, é a ação da justiça global, até o momento de ativar, assim, o apoio, nós enfrentamos o problema depois que já está instalando o maior e mais impedimento, que é um acessório importante ao assunto preventivo. Ao assunto preventivo, é um positivo militar que se divulgue em duas frentes. Uma uma frente da orientação, que nós partimos na premissa, e que, na medida em que nós tivéssemos os orientais dos nossos jovens, para que eles colocam muitas, muitas necessidades necessárias, que devem ser, por conta da comunidade de atores, principalmente até nos fins da lei, que eles sejam, ainda, descapalizadores de conscientização dos seus pais. Então, nós procuramos, nós procuramos desenvolver e seguir palestras nas escolas da rede pública municipal, e, no outro, vai ser a companhia de saúde. A nossa compreensão é de que os postos de saúde, quer dizer, é o que é a proporcional de saúde, né? Desde o mundo mais, mesmo que é a magia de saúde, que eles dão para nós, independente, até o nosso projeto, que é o curso da Universidade, eles representam um nome, um negócio, um famoso, conhecido nesse nosso projeto, porque eles têm condições de identificar, os indícios, os primeiros indícios da violência doméstica, Muitas das vezes, a mulher que já, na verdade, foi agredita, não tem a cura de discípulos na realidade, ela procura, de todas as formas de simulagem, ela sente a palavra de simulagem mais ou do qual, um pouco mais severo, mas, em algum momento, ela não procura algo, e isso é um perigo mesmo. Ela procura o mundo necessário, ela procura o custo de saúde, e ela simula a telegração, procura a discípula a telegração, dizendo que foi uma cidade, que foi um hospital, que foi um estado que me perguntou bem, porque ela não tem interesse, tem escuro, a intimidade, e eu tenho alguma coisa que está sendo agredida, está sendo agredida pelo povo marido, pelo povo marido, mas, em profundidade, que é, em profundidade, que é da coquina, diariamente, ele percebe os indícios quanto a tal recurência dos atendimentos, para determinadas, determinadas pacientes, ele percebe os indícios de que a clínica, a possibilidade entre a que ele seja doença doméstica, que é uma doença doméstica, e que é uma doença doméstica muito boa, geral, do nosso grupo, mas, em uma decência, que é cada doença doméstica, é encontrar no incêndio de que o paciente sofreu uma doença doméstica, ele perde por um lugar, perde por um lugar onde fala com as autoridades competentes, sem não tiver muita convicção de que aquele, realmente, não foi uma doença doméstica, ele tem nacional, mecanismos de assistência social, para que, então, aquele paciente, esse ser do recuperamento de assistentes sociais, tenha cuidado com profissionais, para que, de psicologia, para ajudar essa pessoa, porque, às vezes, a pessoa acredita que ela tem que ter muitas doenças da sua opinião, que é apresentada, apresentada, quando se põe, ela se põe, também, para dar um erro, para nos acessões de publicar, e também, sei lá no doméstico, para nos separar de saúde, e, às vezes, tudo nesse sentido, que, se eu me falo, eu falei, eu falei, eu falei, eu disse, eu disse, sim, eu me destapro, e o sequestrado, ele acaba desenvolvendo um sentimento de afeição e de dependência, em relação ao seu sacerdote, então, é um senhor, então, é buscar a pessoa pequena, não é abendida, que ela tem o menor de dependência, que, às vezes, faz uma acessão daquilo, no sentido de que é melhor continuar sendo agredida, mas, tendo a atenção, no seu convidão, e que, é, 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 é que, é, é, é FM, é, é, Existem creches, mesmo que não se tenha creches, a voz e a expressão Existem pessoas familiares, existem pessoas ativas que você protegeu, infelizmente, e veja qualquer sujo que você faça, é milhão da pessoa, um bebê, uma agressão, uma vivência desmada, e às vezes acontece também Então quando a pessoa, em três vezes ele é um de uma realidade desarrisada Às vezes ele já faz assim, aquela cena de doença, às vezes ele já esteve inserido E quando era criança ele não teve violência e ele acaba recolhendo o que ele aprendeu E aí é preciso que ele tenha também algum tipo de assistência, por exemplo psicológica Para que ele perceba que ele está recolhendo os circunfissões, a proximidade dos circunfissões Mas não sei o que ele usa, aí o que nós contamos é que nós imaginamos que Nós estamos parceiros nessa transformação cultural, fundamentalmente a transformação cultural É justamente a criança entre a pessoa e a formação cultural Porque essa pessoa e a formação é o que nós pegamos a tração entre todos dois Ela está no ambiente, no ambiente familiar, ela está convivendo com a agressão, ela está convivendo com a vítima Não vendendo com a vítima que 영상 acaba criando algumas